Apresentando o Volkswagen Fox, ano 2005, modelo 2006, na cor vermelha. Para choque dianteiro, lado direito, pontos com risco. Capa do retrovisor, lado direito, faltando. Espelho retrovisor interno, solto. Portes traseiras, lado direito, pontos com risco. Para choque traseiro, lado direito, pontos descascado. Lateral traseiro, lado esquerdo, pontos com risco. Porta dianteira, lado esquerdo, pontos com risco. Para choque dianteiro, lado esquerdo, pontos com risco. Para choque dianteiro.